Sandro, eu queria que tu começasse falando sobre o peso de estrear com a vitória com a autoridade, tanto pelos três pontos também, como pela boa atuação do time durante o jogo todo. Então, cara, a nossa vitória foi importantíssima pelo fato de ninguém acreditar que a gente seria vitorioso no primeiro teste do brasileiro. Então, isso como a gente comenta, não só nesse ano, como nos anos passados, a gente tem aí várias finais durante esse campeonato que a gente tem que ganhar. E nossos objetivos requerem essas vitórias, então nada como pôr em prática aquilo que foi trabalhado durante esse tempo e, é claro, ter o resultado da vitória. O esporte já tem jogado bem também contra o Fortaleza, é um estilo de jogo diferente, jogo da Série A, que a gente pode jogar mais reativo, e como a gente pega no regional, no estadual, tu acha que isso também pode ajudar o esporte no Campeonato Brasileiro? É, são experiências que são adquiridas em cada jogo. Como é comentado em vários lugares, cada jogo tem uma história diferente. E essas histórias, essas histórias requerem, ela traz pra gente experiências, então isso fica na nossa memória. Então, cada forma de jogar, que a gente tenha esse conhecimento, essa experiência, isso é sempre bom pra nós, porque vai ter durante todo o Campeonato Brasileiro, diversas formas de atuações e formações que vai requerer um tipo de formação tática e tipo de atitude do comportamento da equipe. Tem que estar indo pro Rio de Janeiro com uma moral elevada, o que é que tu pode falar sobre esse jogo contra o Vasco, como é que tá a tua expectativa? É, cara, a gente tá com os pés no chão, porque a gente apenas ganhou, só ganhou um jogo apenas, então tem muitos jogos pela frente ainda, pés no chão, trabalhar sempre forte, pra que a gente, durante a semana, a gente venha construir a vitória, ou venha construir uma forma diferente de atuar lá, que venha trazer essa vitória pra nós. Então, esse é o objetivo, é encarar dia a dia nos treinamentos e até próprio jogo, como se fosse o único jogo da nossa vida. Nessa primeira rodada, se eu não me engano, só o Esporte e o Grêmio, como visitante, que ganharam. Esse fato de não ter torcida, tu acha que acaba equilibrando esse negócio de mandante, visitante, tu acha que fica meio equilibrado? É, acabou que nós em casa fizemos uma vitória importantíssima, então a gente tem um jogo difícil, que é contra o Vasco fora agora, então a gente vai buscar essa vitória, a gente vai determinado, com os pés no chão, sabe da equipe dele, como é a equipe do Vasco, então, cada jogo, como eu falei, cada jogo requer uma forma diferente de jogar e é isso que a gente tem que se preparar durante a semana. Obrigado. 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 Obrigado.